Partida, prêmio mais que bonito, sexto de hoje, tudo pronto, 1500, areia pesada, atenção, oi dada a partida para o sexto páreo do programa, linha 1, que vida louca toma a primeira avança lá por fora o competidor Skyfleet, Skyfleet toma a ponta, alivrando vantagem que vida louca em segundo, lá por fora a catamara vai avançando juntamente com o espírito Santi, Openway pelo miolo, na ponta Skyfleet vai entrar pela grande curva, ele mantém o corpo inteiro, Openway passou para o segundo, catamarã lá por fora briga com que vida louca pela terceira colocação, em quinto Zagabala, em sexto vai atuando ali por dentro o espírito Santo em sétimo Iberstar, depois Kiyoruki, na última colocação Omakassi Osaki, os animais já entraram pela grande curva e segue ponteando o número oito na manta, Skyfleet lá por fora catamarã, vai avançando tentando a segunda juntamente com que vida louca pelo meio, Openway em quarto, em quinto lá por dentro vai ganhando o terreno, Espírito Santo vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e vão entrando pela reta final, ponteiro Skyfleet que vida louca tenta avançar por fora o ponteiro Skyfleet mantém dois e três, que vida louca avança lá por dentro e tenta a segunda sobre o catamarã, Kiyoruki tenta melhorar em quarto vão cruzando a seta dos trezentos do vencedor, na ponta Skyfleet, que vida louca segue brigando com o catamarã pela segunda colocação, em quinto melhorando cá por fora Zagabala, vão cruzando a seta dos duzentos do espelho ponteiro Skyfleet, mantém dois e três e quatro de vantagem, que vida louca segue brigando com o catamarã pela segunda colocação, firme na ponta Skyfleet, a luta pela dupla, cruzam a faz de avinal Skyfleet, o que vida louca o catamarã e até os demais, vamos aguardar o placar